Está no ar, mais uma edição do New York Trade, apresentado por Daniel Versozi. Em um vídeo motivado pelo grande número de comentários o acusando de ter copiado o Você Sabia, o Gleison Lunes provou que ele lançou o quadro antes do Lucas e do Daniel. Na ocasião, o canal Nem Eu Sabia havia lançado o vídeo no dia 7 de abril, onde ele contou um pouco sobre quem foi Albert Einstein. Já no caso do Você Sabia, o primeiro vídeo que foi lançado foi no dia 13 de abril, onde contaram um pouco sobre quem foi Osama Bin Laden. Estamos com o repórter Daniel Versozi e ele traz mais informações sobre essa confusão toda. Roupa Daniel, o que você tem pra hoje pra nós, hein? Roupa Daniel, eu tenho algumas boas aqui. O Gleison Lunes disse que na época em que o Você Sabia lançou o quadro semelhante ao dele, ele foi tirar satisfação com o Lucas e com o Daniel, né? Aí ele chegou neles e falou que haviam copiado o quadro dele. Na época, os Você Sabia falaram, poxa, foi uma casualidade, foi muita coincidência. Isso segundo o Gleison, né? Porém, o Gleison não acredita que tenha havido uma coincidência e, aliás, ele afirma que o Lucas e o Daniel tiveram tempo o suficiente para pegar a ideia e fazer um quadro parecido. Na verdade, idêntico, né? Literalmente, o Daniel, ele falou que os Você Sabia copiou o quadro dele. Mas e os Você Sabia? Alguns dos integrantes falaram alguma coisa sobre o assunto? Olha, Daniel, o Daniel, ele não falou nada até o momento e o Lucas, que costuma até ser mais ativo nas redes sociais, ele também não falou nada. Entendi, entendi. É engraçado esse negócio de cópia, né? 2016 realmente está sendo o ano das cópias, né, Daniel? Pode crer, Daniel, é verdade mesmo. É o Nostalgia contra o Operação Cinema, é o Você Sabia contra o Nem Eu Sabia, é o Treza News contra o New York Treta, tá foda mesmo, hein? É verdade, verdade. Desses aí que você falou aí, o último, a única certeza de que realmente foi uma cópia, né? Nossa, se eu fosse você não falar isso não, eu ia falar uma coisa dessas aí em rede nacional. Não, relaxa, relaxa, é... não sei se você sabe, mas é o que manda aqui agora. É, enfim, obrigado pela sua participação. Agora é com vocês, fodinhas. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Você acha mesmo que o Você Sabia copiou o quadro do Nem Eu Sabia? É, aliás, não deixe de deixar o seu like, que também é muito importante para o canal continuar crescendo a cada dia mais e mais. Agradecemos a informante Joana Pitta, que nos repassou a informação através do nosso grupo de informantes. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.